Pra todas as mina firmeza, pra todos os lá da peste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! WM que começa, são 30 segundos e vocês com a mão pra cima, e aí, bota a mão pra cima pra mim, dá uma mulher aí, rapidão. É geral, é geral, senão o DJ nem vai soltar o beat. Pode falar, e aí DJ do França, solta a braba pra nós! Aumenta um pouco o beat aí, aumenta um pouco o beat. Yeah, 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 yeah... Uou, 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 aê! Os mano, as mina, 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 uuu! Ei, ei! Tranquilão, tranquilidade, o beat é boom bap dos anos 90. WM vai rimando e ele representa, nunca se ausenta, esse é o Luan. Sinceramente eu vou rimando, então volta amanhã, porque eu traí minha aldeia, mas eu vou matar esse Pela. Sinceramente eu rimo e pra mim cê é sequela. Eu tô com a bandana, acho que eu tô Itachi, só que ele tá de máscara, copia igual Kakashi. Vou fazendo aqui nessa levada, sinceramente eu ataco e faço rima improvisada. Esse é o Luan, vou rimando na linha, mas você vai perder pra Mônica, Luan ou Cebolinha? Tipo jogador, eu vou fazendo na sessão, aí você não manja quando eu faço o que sejão. Sinceramente vaza, WM tá em casa, cidade estiradentes e eu dou um salve para nada. E aí, WM sua rima é irônica, falou de Cebolinha lá da turma da Mônica. Tô roda, tá ligado aqui no consultor, vou falar um bagulho humano que aqui se prisou. Fala até do Cebolinha, a rima não é cruel, na roda é no escubeque, cebola pastel. Não sei, se cê entende, é isso que cê faz, falou até do Kakashi, na rima não é eficaz. É claro, com a máscara, sua rima não tem açoite, porque eu sou danco, te mato na calada da noite. Não sei, se cê conhece a tela do desenho, aqui nessa batalha eu mantei o desempenho. Saco, a bandana do Itachi, tinha até falado que eu era o Kakashi. Ele é renegado, ele é renegado, princesa que é gado, esse rei é gado. Pão, 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 barulho pra essa batalha familiar. E aí, e aí, sem mais delongas, por olhos de quem começou, barulhos para quem gostou das imagens de WM. Barulhos para quem gostou das imagens de Luan. Luan, um a zero e tudo que vai. Vocês querem o quê? Só levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Solta o beat, DJ. Os mano, as mina, os mano, as mina, os mano, as mina. Segura a bronca que a quadrilha vai descer. A rima trodeta um lanchei, tá usando o tônico outro até do hikianguei. Até do japonês, sua rima aqui que corra. Aqui com essa bandana é vendedor de akisoba. É o que? Você tá aparecendo, então vai vender. Só que nessa batalha o Luan vai matar você. Você vende akisoba. Essa é a parada. Eu te mato nessa levada e aqui não sobra nada. Só sobra. Te escondo nos escombros. Você dá até um tombo. Você tá ligado, a rima eu não dou um tombo. Mas só que isso é um tonto. E toma até um capa. Sua rima é muito fraca. Sua mente é opaca. É o WM que é meme, rima que nem gata. Eu sei, Marceiro, que sua rima é muito fraca. Sabe por que o WM come o MM? Você não passa de um piada porque você é só um meme. Pra toda vida, firmeza, pra todos os cabra da peste, grita zona. Zona! Pra toda vida, firmeza e pra todos os cabra da peste, grita zona. Zona! Zona! Vão! 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 Sinceramente não sou ninja renegado, todo impares e feitos. Eu não sou renegado, mas atropelo até de renegade. Sinceramente eu vou trazendo um irmão. Agora vou responder fazendo a improvisação. Falou de api soba, sinceramente eu não morro. Você é chinês e alimenta de cachorro. Ó! Eu vou trazendo na batida. Ele morreu o cachorro, pensou que ia virar um emicida. Ó! Aí não compensa. Sinceramente o WM rima boa, ele posa. Sinceramente a sua rima ele dispensa. Porque eu vou rimando e você vai fazer as obras. Olha meu irmão que eu esqueci o seu ataque. Mas você falou de ambu, esse não é o destaque. Olha meu irmão que eu amo, pode fazer brincadeira. Hashirama, eu que faço jutsu de madeira. Terceiro! 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 É, bom! Terceiro! Terceiro! De qualquer forma... É, tem que seguir o protocolo. Até me enrolei aqui com a pressão de vocês, cara. Tem que seguir o protocolo real, né gente? Vou botar aqui isso, pedir o barulho certinho. A armazinha que deu o papo certo. Enfim, duas delongas. Barulho pro Luan. Barulho pro WM. Barulho pro terceiro round, família. Se você pegou o terceiro round, você aí em casa, você aqui. Então levanta sua mão, levanta sua mão, levanta sua mão. Porque eu sou chata, eu sou pequena, mas eu enxergo. Poucas ideias. E agora, solta o beat, DJ França. Poucas ideias. Oh, 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 oh. Nós serão rendido, nós serão rendido. Levanta a mão pro alto, tem física de bandido. Nós serão rendido, nós serão rendido. Levanta a mão pro alto, tem física de bandido. Oh, 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 oh. Cê quer falar de cebolinha, tranquilão, né meu mano? Agora eu corta a cebola e você sai chorando. Quer falar sobre bolar maconha, que não engano. Eu não bolo maconha, rimando, eu bolo um pano. Eu bolo um pano, do treinamento fica bonito. Bolo um pano, quase sei quando seu filho sai bonito. Oh, por isso que eu trago na pegada. Entregando a minha rima, o que eu faço é improvisada. Vai ser com cor de maga ali, olha a rima, quem queria. Filho, não sai bonito, sai cara de melancia. Por quê? Cê tem mó pautão, olha essa lata. Não sei se é uma pera, uma maçã ou uma jaca. Caralho, cê tá ligado na rima, eu engato. WM na batalha, cê é muito fraco. Não bolo um pano, minha rima é insana. Eu sou Luan, mas não sou andana, bolo black e sai plana. Você vai sair chorando, sinceramente. WM vai rimando, eu sou da Tiradentes. Hoje o Kiko sai chorando. Pipipipi, cabeça de melanchi, riqueza de abacaxi. Rima é sem besteira, não é de abacaxi que cê não é o Rafa Moreira. Caralho, rima é ludicá. Volta pra painé pra eu gravar poesia acústica. Poesia acústica, se liga na sessão. Sinceramente eu quero a melhoria pros irmão. Por isso eu vou rimando na sessão. Sou mais um favelado cantando acústica do que andando no caveirão. Aê, 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 claro que andando no caveirão. Já rima em cavinha, tem de tambor, de abadá até ouvir no caveirinha. Caralho, cê não entendeu? Rima que desanda, tocando até na luanda. E na pagode até o meu samba. Valeu, mano, valeu, mano, pode pavar e bolar. Sinceramente agora, hoje eu vou te massacrar. Esse é o caveirinha, pode pavar que eu vou mentando. Eu piso no seu bote e depois chuto o seu crânio. Aê, aham, aham. Ele fala, aham, 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 a rima aqui que vai cair. Vim com o fundo da Jamaica, a Babilônia vai cair. Cê não entendeu, só se está ali que não é nerd. Hoje cola na Três Coco que vai instalar o reggae. Vai instalar o reggae, pode pavar que eu sou sagaz. Na favela da Três Coco ou na favela da Paz. Sinceramente, irmão, aqui na disciplina. Pode cola no reggae, mas meu irmão, respeita as mina. Na moral, isso pode pavar. As mina, mas não tá ligado, tem que respeitar. Cê tá ligado que não se está ali hoje em inglês. Mas chega na elegância, ainda dança e manda um limbo. Ele dança e manda um limbo. Sinceramente, cê vai pro baile só pra cachimbo. Você tá blivando? Pode pra camarada. Mas sobre a folhinha eu passo e o rodo em todas da quebrada. Passo a tela na quebrada, só que termina em mim. Cê tá ligado que na sua vida eu ponho o fim. Com a folhinha é a sensão. Só que meca a folhinha é que passa a cara que eu vou limpar o chão. Pão, 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 pão. Barulho pra essa batalha, família. Chuva de informações. E aí, sem mais delongas. Por antes de quem começou, é barulho pra quem gostou das imagens de WM. Barulho pra quem gostou das imagens de Luan. WM. Luan. Luan, pra próxima fase. E aí, família, barulho pro WM, aí.